Eu trabalho de entregador e ajudo a sustentar minha mãe, que é cega. Um dia eu comprei droga e fui pego e não deu outra, né? Morador de favela, com 100 reais no bolso, me levaram como traficante. O pior é que eu vou ter que esperar o julgamento preso. Quem vai cuidar da minha mãe? Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse a precisamudar.com.br e assine a proposta. Acesse a precisamudar.